Esse rapaz aqui tem um café super curioso que chamou a atenção do barista. Cadê o café dele? Produtor de onde? Lá da terra dos ovos, gente. Boa noite. Olha esse café, cara. A história é curiosíssima. Esse café é de Santa Maria de Getibá, do produtor Admir Rossmann. Família Rossmann, produtora pioneira de orgânico lá. E é um cereja descascado, né? Uma arábica com 850 metros de altitude. Nossa, que delícia. A gente faz um trabalho diferenciado na questão do pós-colheita. Utilizando a aloe vera, a babosa. Olha só. Como um inóculo e trabalho com enzimas, né? Que a aloe vera acaba sendo uma planta muito rica em enzimas. E uma função prebiótica dela auxilia na flora de micro-organismos, que auxiliam na fermentação, na boa condução da fermentação. E aí a gente criou esse aloe coffee, né? Que a Fran tá até torrando pra gente experimentar. É algo muito novo na cafeicultura. E estamos, assim, com vários produtores já interessados em estar produzindo lotes, né? Com aloe vera pra experimentar. De onde veio essa ideia de testar com aloe vera? Essa ideia veio uma ideia vegan, né? Na verdade. Que eu, quando comecei a produzir café especial, eu produzia em Conilon, lá no norte. Na região lá de perto de Costeção da Barra, ali. Itaúnas. E eu comecei a produzir isso porque eu já produzia aloe vera, também, nos cosméticos, na minha pousada. E produzindo café ao mesmo tempo, eu pesquisando, eu vi os cafés do Jacu, os cafés que recebiam enzimas, me chamou a atenção. Sim, sim. Bem diferenciados, né? Aí que me chamou a atenção em relação às enzimas. E eu já sabia que a aloe vera tinha esse potencial enzimático muito amplo. Aí eu pensei, então a gente, usando uma planta, né? No processo, talvez chegaria um café com uma consistência de sabor, assim como esses exóticos dos animais. Só que aí eu comecei a pesquisar ainda mais sobre a aloe vera e a gente começou a descobrir que ela é muito usada já em pós-colheita. Países como a Ásia, para conservar ao máximo os frutos. Aí a gente enxergou isso na cafeicultura algo muito benéfico. Porque o pós-colheita é um momento muito criterioso para garantir a qualidade. Sim, sim. Verdade. Aí a gente está fazendo um trabalho em cima desses cafés com produtores que produzem cafés especiais. Esse é o primeiro, com a Admir Rossmann, lá de Santa Maria de Etibá. Tem o Fabrício, da Pedra Roxa. O Fabrício até da Make Coffee aí. Feron. E outros também. Sou de Minas, estão querendo estar aderindo a isso. Isso que é o legal. Estamos no início. É que deu tudo certo em relação a... Tanto para o produtor agregar mais valor ao grão, né? Conseguir produzir com mais valor agregado. E tanto para o consumidor consumir um café diferente, exótico, né? Que bacana. Muito curioso. Muito legal. Nós vamos provar esse café dele daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti